E ela ficou nem aí, né? Quem? Sim. Uma caveira. E ele era de menor. Ele tinha 16 anos. Olha o que aconteceu. E ainda os youtubers. Ainda fica postando lá no facebook. Lá no youtube, no canal deles. Que Deus perdeu mais um youtuber brasileiro de Free Fire. Tá, se a culpa foi deles mexer com armas. Se isso não tivesse acontecido, não teria nem esse massacre ainda. Aí aconteceu o tiroteio. Quem morreu primeiro? Foi o Guilherme ou foi o outro maluco? O outro tinha 22 anos e ele tinha 16. E quem matou o Guilherme? Um louco da cabeça. E ainda falaram que tinha um carinha que sobreviveu o tiroteio, um malucozinho de 17 anos, chamado de André. Ele... Ele... Tá falando que ele é Endomar de combustível resgate? Tá falando que ele é Endomar de combustível resgate? Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Porra de morrindo. E ainda falaram que uma vez um amigo meu postou no Facebook que ele jogou muito jogo de violência e não fez nada mal de ninguém. Sabe o que ele escreveu lá no final? Esse povo aí que faz isso aí deve ser a cabeça de um grande retardado que é. O que? Ô velho! Não interrompe não! Ah, o cara aqui pegou. Bora lá e conversa comigo! É porque é a cabeça mesmo de uma pessoa ser retardada mesmo. E lá, eu jogo muito GTA e já matei alguém? O que? O que? Ei, rapaz, por que você me culpou hoje seu lutão, hein? O que? Eu não sei lá que eu disse que eu matou. Eu não sei lá que eu disse que eu matou. Eu não sei lá que eu disse que eu matou. Não, mas feio, eu tenho problema não Não, eu falei isso porque eu gosto de mais E aí, velho, ei, ei velho, não tem problema Eu nem comi o pão Então pede disco pra mim aí, rapaz Certo E aí, Fernando, Fernando, eu posso falar uma coisa pra você? Eu nem ia falar comigo, daí ela apresentava uma coisa Kate, Kate, aquela foto de cara lá Eu não tenho nada, eu não tenho nada Eu não tenho nada Olha aí Tá vivo ali, ó Tá vivo ali, ó Mas tem um carinha ali Tem um Pokémon ali, mas por aqui tem que pegar E aí, Fernando 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 Tu assistiu o massacre de Suzano? Oi? Eu ouvi! Eu vou falar isso, né? Todo mundo Não, eu vou falar agora Eu vou falar agora agora Eu vou falar aqui, eu vou pedir a comuniação, eu vou colocar agora Porra do dia, né? Se inscreva no canal. 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 e... Se inscreva no canal. E... 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 Foi, conhece Aricrim aquele que vendia risole? É, velho Neto, não gosto que ninguém chama ele de doido Quem chama Neto de doido vai acabar indo na porrada É E aquele nosso primo, filho de lado Sim, sim, isso Ele ficava me chamando de doido da Catime Que nem eu era, nem da Catime Só que pai trabalhava na Catime Porque vai me culpar uma coisa que pai faz Eu não tenho nada a ver com isso Eu sou bem diferente de pai, né? É, igual o neném era castelo de botão É, né? Se jogar o bagulho pra cima de mim não, né? Oi? E Cício fala que é meu primo preferido Quando nós era pequeno Cício falava que era meu primo preferido Preferido Eu não vejo ele nem um pouco É, baixo ele nem um pouco Nossa, essa música é muito foda Cara, eu não acho homenagem que não seja absurdo assim Acho mais absurdo que a voz de Drácula ao mesmo tempo tem, cara O do Portrait é o mais absurdo de todos Muito foda essa frase do Namirukai Ei Lai, tu tá feliz? Aqui eu tô morando com o Tu e também sou um Youtuber Melhor que aquele JP Ah, não vou trocar não Vou ter um pouquinho de fogo 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 Nossa, que bicho é esse? Esquite Cara, eu não acho homenagem que seja tão absurdo assim Acho que o mais absurdo que a voz de Drácula ao mesmo tempo tem, cara O do Portrait é o mais absurdo de todos Pokémon é um jogo que eu gosto, vai 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 Eu gosto muito de assistir Pokémon É Vou ter um pouquinho de falar de novo Ou vai Vou ter um pouquinho de novo, parque Quem sabe o quê? É Um pouquinho de novo, vai Vai São um pouquinho de novo Eu achei o melhor que JP JP é um lixo E ainda bem nós ficamos chorando Falando que achavam de falar do JP Mas ele não percebe que o tio dele é melhor que aquele JP 100 vezes melhor Mais uma hora ele vai entender Pois é Ele é um termo corrente nova Fure curta Eu tenho 12 Cygnus Reducats Echin o o o o o o o o o Agora eu vou usar o Atalod Mas a hipnose não, vagabundo. Toma aí um goadegarro. Não, 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 não. Esse pichos são ladrão, viu? Vou tocar um Pokémon Dormir. Eu vou pensar um walk aqui e acordar desperte. Tentei ataque da meta pra me derrubar esse drogadinho, esse gastro. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tá ficando inventado. Será que o homem foi levar a louca ou foi o Fernando que levou ele? Ele tem que estar ali. Existe todos os caras? O fogo não deve dar certo de nada Olha o que aconteceu Ah não Artalode Desgranado que eu quero que esmalhar Não, então não é verdade Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.